Zé, 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 Zé... Ficando, sei do seu cansado, da sua entrega em campo, não era pra ser diferente. Parabéns pela vitória e também pela entrega que realmente lhe é peculiar. A vitória é muito importante, né, gente? Foi como eu falei. Eu era descansar, jogo difícil. Foi como um Pousa Lega, jogo muito difícil. E hoje também foi um jogo difícil. Tivemos bastante postos do gol, e graças a Deus conseguimos fazer o gol. Agora é descansar pra ser no final. Por tudo que o Cruzeiro apresenta e vem apresentando, já é um certo favoritismo. E aí, como que fica a cabeça do jogador para a régua final? Ah, não tem favoritivo não, né, cara? Semifinal é jogo difícil, agora é descansar e esperar o nosso adversário. Mas é, Zaforos, é bom falar com a gente aqui. Lucas Romero também vamos ouvir. É importante para nós, para acabar no melhor colocado do campeonato de futebol, para a gente ir com vantagem para a semifinal. Acho que é importante isso aqui para nós também, para a confiança do time. Mas ainda tem momento para melhorar. É um time que está em formação, que tem um praxe muito bom pela frente, mas temos o time trabalhando. O que é fundamental agora, porque mata-mata, o Cruzeiro contra o Tomense, um jogo fora, um jogo em casa, mas tem uma vantagem importante, foi conquistado com esse primeiro lugar, né? De dois empates, vitória e derrota pela mesma diferença de gols, além de decidir aqui no Mineirão que o torcedor deu show mais uma vez, né, Pedro? Sim, com certeza. A gente sabe que o torcedor está acompanhando a gente. isso é importante para nós. Com certeza são 180 minutos, temos que entrar em campo entendendo isso, que são dois jogos. A gente sempre vai sair para jogar para ganhar, mas entendendo que o empate dá a vantagem para nós, tem que ser inteligente. Claro, um dos principais jogos que você teve esse ano foi o Atlético Cruzeiro lá na arena. Se a gente se encontrar com o rival na final, com certeza entendemos que a importância do torcedor aqui é a nossa casa. Então, a gente tem que trabalhar para isso, temos um jogo pela frente importante. São 180 minutos, a gente tem que ser inteligente para conseguir o passo à final. Jorba, firmeza na marcação e a qualidade no passo, uma das principais características hoje desse jogador, que com certeza vai acrescentar muito ao Cruzeiro nessa temporada. Obrigado. Tenho que ir ganhando confiança, ir ganhando segurança no Mineirão. É um chimi novo, um chimi novo para mim. Tentaré ir conhecendo meus companheiros e poder ir tratando de gerar esses passos da bola, passos entre linha e comedia, passos cruzados, de a pouco. Agora estou muito feliz, o equipe do Chimi fez muito bem. Os companheiros que também entraram, jogaram muito bem. E isso é o mais importante, que tanto os que jogam no lance titular, e os que também tocam na reserva, ingressem e hagan um bom trabalho. Vamos tentar chegar aqui também. O Matheus Pereira está sendo muito concorrido aqui, mas está chegando aqui para bater um papo com a gente aqui. O papagaio, o Falcão Azul. Você não quer falar que chamar o cara de Falcão, chamei e o cara fez boa, hein, Arthur? Aumentei o bicho e o cara já fez bonito, hein, Arthur Moraes? Meu professor, vamos tentar chegar aqui no papagaio? Vamos ouvir aqui. Essa tarde e noite aí, mais uma vez, abençoar a gente. É um gol muito importante para mim, né? Eu vim fazendo uma boa pré-temporada. Acabei tendo que fazer uma cirurgia no braço, uma retirada de uma placa que eu tinha feito a cirurgia no Emiratos. Mas feliz de estar voltando, de ter feito o meu segundo gol na temporada. Mas o mais importante é o nosso time crescendo, ganhando o corpo para a final do Mineiro. E infelizmente a gente teve também essa queda na Copa do Brasil, mas não apaga a campanha que a gente fez agora no Mineiro, primeiro no geral. Vamos jogar agora com a vantagem do empate, jogar com o nosso torcedor aqui em casa. E foi o nome do céu do lugar. A pessoa acabou prendendo aqui e subiu. Tive uma dor em cima do ombro aqui. Mas creio que não vai ser nada. A gente vai avaliar com o departamento aí para ver o que a gente vai fazer agora. Rafael, fizemos uma brincadeira aqui no canal A Boa Celeste. Falando assim, vamos aumentar esse bicho? A gente vai ficar apagado, não é? Falcão azul. Deu certo, hein, rapaz? Não, é que é isso. Muito obrigado pela brincadeira aí, mas... Podemos continuar? Fica à vontade, fica à vontade. Eu quero só fazer meu trabalho. Estar jogando o Cruzeiro cada dia a mais aí dentro de campo, jogando meus companheiros. E a gente vai muito forte aí na busca desse turmo mineiro aí. Falando do Tom Benz, que vocês vão enfrentar na semifinal, é um adversário que vocês não se encontraram, né? Porque estava na mesa chave. Mas o que esperar desse encontro na semifinal? Já joguei algumas vezes com o Tom Benz, né? Quando eu estava no Itoano. É um time que é muito difícil, ainda mais de se enfrentar lá na casa dele, né? Por causa da viagem também, que é muito longa, né? Mas a gente está preparado. A gente tem também um departamento de análise. Vai passar... Vai dar um pente firme no time deles. Vão passar pra gente a melhor estratégia que a gente vai usar. Mas a gente está pronto pra enfrentar qualquer um que vier. Rapaz, hoje eu vou fechar com chave de olho com esse aqui. Merece todo o foco. O Cruzeiro tem recebido algumas ligações, enfim. Mas eu sempre dou a prioridade ao Cruzeiro. Aí a gente começou com eles. A gente tem uma ideia muito similar do que a gente quer. Mas não se vê aqui no Cruzeiro crescendo muito. Eu estou vendo o Cruzeiro também a conquistar, a voltar, a vencer os títulos, que é o mais importante. Então espero que a gente consiga ter um final feliz aí. E a gente consiga renovar e ficar no Cruzeiro por mais anos. Vamos lá, Ilda. Pode falar. Mas eu entreguei ali o nosso presente da Yeltsin para o nosso querido faleiro. Já disse, meu presente bacana aí do canal Avó Celeste. seu em particular e também pedir para que ele entregasse os mãos para o nosso querido William, escolhido aí como o melhor em campo nesse jogaço de bola. Vou encerrar minha participação. Pelo amor de Deus, aí eu vou te xingar. Você tem que pagar isso comigo. Não brinca aí, Alder Ferreira. Não brinca, não. Você falou aí de jogar. Aqui, fala com o Guilherme lá, mas registra lá com o William. Na saída lá, você faz aquele registro gravado lá para a gente entregar o prêmio aí. E o Yeltsin aí, sabia que se valeu do que estava te acompanhando. Valeu, Helder. Já está em mãos, já, do faleiro. Certamente vai chegar em mãos aí do nosso querido William. Brincadeiras à parte. O Sarcávios faz parte também daqui do canal Avó Celeste. De qualquer forma, Arthur Moraes, felizes da vida pela classificação. Esperamos que um futebol melhor aconteça aí na reta final do campeonato Estadual. Vou terminar minha participação aqui, deixando um abraço muito especial para toda a galera que ficou plugada e sintonizada com a gente aqui no canal Avó Celeste, dizendo que sem Jesus não dá para ser feliz. Mais uma vez, reforçando o Kevin Juan Alves Ferreira, meu filhinho querido. Feliz aniversário. Papai te ama mais do que tudo. Beijo no coração. Um beijo, Arthur Moraes. Palavra, professor. Tchau, tchau. Tchau.